Quando a gente fala sobre oportunidades internacionais, a gente já começa a bugar a nossa mente porque parece algo muito distante da realidade das pessoas quando a gente não tem o conhecimento necessário e a gente infelizmente vive num país em que o conhecimento talvez não seja uma das coisas mais acessíveis para todo mundo. A gente vive num país inclusive muito injusto, num país em que cada vez mais aquilo que é relevante para a gente acaba ficando de lado e as pessoas talvez mais, como eu posso chamar elas, mais ricas, mais bem sucedidas, mais importantes, mais privilegiadas, acaba tendo acesso aos conhecimentos relevantes e a gente que é povão acaba às vezes ficando de lado. Quantas vezes você já sentiu isso na sua vida, que você queria ir para frente, queria passar de nível, queria evoluir e mesmo assim não conseguiram porque não havia ali necessariamente um acesso a esse tipo de informação. E quando a gente começa a falar sobre oportunidades internacionais é a mesma coisa. Como a gente às vezes não tem um acesso, a gente fica com algumas dúvidas na nossa mente. Poxa, só determinado tipo de perfil consegue ir para fora, só quem tem mais grana consegue ir, só quem tem família importante, só quem tem família que mora fora e etc. Isso me deixa muito doido, porque não é verdade. Talvez até seja quando a gente pega um contexto de agências de intercâmbio, que tem programas um pouco mais caros e geralmente com uma efetividade menor para a nossa carreira. São programas de inglês, programas que nem sempre tem aquele objetivo de ajudar a gente a crescer na nossa carreira. Aliás, eu acho que praticamente todos não tem o objetivo de fazer a gente crescer na nossa carreira, mais um intercâmbio voltado para passeio, etc. do que de fato algo para ajudar a gente a crescer na vida. Nunca vi até hoje uma agência falando para levar alunos brasileiros para Harvard, por exemplo. Nunca vi um programa top. E a gente fica deslocado, porque o que a gente tem de informação não faz sentido para a nossa realidade. E o que a gente precisa não é ensinado. Dando essa introdução é exatamente isso que a gente vai falar hoje. Vamos dar uma revisada nesses programas que fazem sentido, são importantes, que transformam vidas. Olha só que interessante. Pouca gente sabe que a maioria dos intercâmbios não exigem prova. E quando eu falo de intercâmbios que não exigem prova, eu estou falando até mesmo de alguns intercâmbios estudantis, profissionais, etc. Quando a gente fala de estudar fora, a primeira coisa que vem na nossa mente é Caraca, preciso ser o cara mais nerd da escola que só tira descalma. Tem programas sim que podem exigir algum tipo de prova nesse nível, mas a maioria não. Então, mais de 74% dos intercâmbios não exigem nenhum tipo de prova. Guarda essa informação que a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Muita gente se preocupa também com a fluência do inglês. Oh, mas eu não tenho inglês fluente, não sei o que lá. Calma, calma. 98% dos programas internacionais, estudantis, profissionais, intercâmbios, viagens, etc. 98% não requerem inglês fluente. Vão requerir outros níveis de inglês. Básico, intermediário e avançado. Mas a fluência, apenas 2% vão pedir uma fluência. Pouca gente sabe disso. Mas 85,1% dos intercâmbios oferecem bolsas. Ou são gratuitos, ou são remunerados. Ou seja, de 100 aplicações, 85% você vai concorrer a uma bolsa, a algum programa gratuito, a algum programa remunerado. Isso é muito doido, cara. Isso é muito doido. Pensa nisso. Isso ajuda pra caramba. Pra caramba mesmo. Além de que mais da metade das aplicações elas são gratuitas. E em volta de 41,8% você pode pedir isenção. E mesmo que ela seja paga, existem alguns truques que você pode fazer pra aplicar de graça. Então, dando algumas informações pra gente começar o nosso papo. Porque senão a gente fica... Eu sei que às vezes a gente fica preso. Ah, eu não sou bom em prova. 75% não exige prova. Ah, não tem inglês. 98% não exige inglês fluente. Ah, mas é que tem que pagar pra se inscrever. 58% é gratuito. 41,8% é o mesmo pago, você pode pedir isenção. Tem várias coisinhas que, cara, quando você tem esse know-how, te abre oportunidades. Fala aí, Mário. O que a gente tem pra hoje aí? Em resumo, né? A gente tá querendo dizer que qualquer pessoa consegue fazer um intercâmbio. Consegue conquistar uma oportunidade internacional lá fora. E essas barreiras aí é só falta de conhecimento. Mas, vamos revisar? Vocês estão prontos pra gente começar a revisar os principais tipos? Manda aí, Mário. Qual que é o primeiro que a gente vai dar uma revisada hoje? Vamos com os intercâmbios estudantis. Boa. Bora falar dos principais intercâmbios estudantis, então. Pra quem tem menos de 18, talvez alguns dos principais sejam high school. Acho que é muito popular fazer o ensino médio fora. Existem quatro tipos de high school. O high school privado, que é o high school de agência. Aquele caro, acima de 40 mil reais pelo programa. Existe o high school público, aquele em que você... É como se fosse no Brasil. No Brasil tem escola pública. Ao redor do mundo também tem escola pública. Sua família tem que se cadastrar lá. Tem toda uma burocracia e tal, mas é de graça. Assim como no Brasil tem o ensino médio municipal, lá fora também tem o municipal. Eles chamam de distrital. Você também pode fazer essa inscrição. É gratuito. E existem também os internatos. Algumas pessoas chamam de boarding school. Eu gosto pra caramba. Elas geralmente são pagas, só que elas têm algumas bolsas de estudos bem interessantes. Eu gosto... Dos quatro tipos de high school, eu gosto desses três principalmente. Os dois que são gratuitos e o outro que oferece bolsas e meio que na prática quase te paga pra estudar lá. Porque a galera realmente tem uma bolsa bem generosa. Eu gosto bastante dos summer camps e boot camps também. Muita gente pergunta de extracurricular. E eu acho que summer camp e boot camps são... Do ponto de vista estudantil, pegando o programa estudantil, são duas que são... Que mostram uma capacidade interessante. São boas extracurriculares aí internacionais. Boas não, excelentes. Summer camps e boot camps são excelentes. Bom, quando a gente passa um pouquinho dos 18 ali... Eu não tô falando todos de menos 18, tá galera? Nem vou falar todos os 60. Vou falar aqui alguns dos principais. Aí a gente vai entrando no detalhe aí. Quando a gente passa um pouquinho dos 18, a gente começa a ter algumas oportunidades ainda mais interessantes. Então, por exemplo, você pode fazer um Community College ou uma graduação fora. Community College tem muito a ver com o nosso tecnólogo no Brasil. Eles têm um custo barato e poucas bolsas também. Quando a gente pega a graduação, a gente tem alguns programas bem concorridos, mas geralmente com bolsas muito tops. Que aí a gente entra naquelas bolsas lá de 100% ou até nas bolsas que a gente chama de bolsa full ride. Que são aquelas bolsas que cobrem, além de todos os pagamentos, tudo, cobrem também sua hospedagem, sua alimentação, passagem aérea e muitas outras coisas. Essa foi uma bolsa que eu conquistei. Mudou minha vida. É uma bolsa que muita gente tem conquistado aí. E eu acho top pra caramba. Quando você tá um pouquinho mais velho, passou dos 18, você talvez esteja num momento em que você quer estagiar, você quer trabalhar, você quer entrar no mercado de trabalho, você quer conquistar alguma oportunidade pra você conquistar a prática. Não ficar apenas com a teoria. Daí é o momento, talvez, de um summer job, de um winter job, de pegar algum estágio. Por quê? Eu tô falando nisso. Pô, mas Tomoto, não é mais fácil fazer no Brasil um estágio? Não, não é. E qualquer universitário ou qualquer recém-formado que tá aí, fala aí pra gente. É fácil conquistar um estágio na área que você se formou no Brasil? E vocês vão ver aqui que 90% dos estudantes e universitários e recém-formados não conseguem estagiar na área. A galera faz engenharia civil e tem que trabalhar com alguma outra coisa. Vai trabalhar em banco, vai trabalhar em qualquer outra coisa, mas 90%, né? 10% consegue, 10% consegue. Mas quando a gente pega a estatística, cara, a maioria das pessoas não consegue trabalhar na área que se formou, né? Porque a gente tem um país com uma economia que está estagnada, uma economia fraca, um país com desemprego alto, um país que tem uma valorização das pessoas de uma maneira diferente. Por exemplo, no Brasil é muito mais importante a roupa que você usa, é muito mais importante o sobrenome que você tem, é muito mais... o quê? Manda aí, Warley. O mais importante é a roupa ou tudo que você tem do que o seu conhecimento, do que você realmente é. E não o seu conhecimento. E não o que você realmente é. Não aquilo que você tem dentro de você, não as suas habilidades, não as suas... sabe? Então a gente acaba sendo avaliado de uma maneira que nos atrasa, nos impede de continuar, nos... É mais superficial, né? Boa, é uma análise superficial. Eu não curto isso, eu me incomodo muito. E aí lá fora a gente tem algumas vertentes interessantes. Por exemplo, como a maioria das pessoas não sabem... Não sabem como fazer uma aplicação internacional, eu não sou brasileiro, falando de mundo, quem sabe fazer essa aplicação correta consegue um estágio maneiro, consegue uma oportunidade maneira. Até porque, se a gente pegar um processo de trainee no Brasil, um outro tipo de estágio, o trainee é já para recém-formado, E quando a gente pega um trainee nos Estados Unidos, o nível de competitividade é praticamente o mesmo. Talvez nos Estados Unidos, passar um trainee seja até mais difícil do que no Brasil. Saca só o que eu vou falar, olha que doideira. Por quê? No Brasil, para um processo de trainee, a gente vai ter quanto? 200, 300, 500 mil inscrições. Quando a gente pega um processo de trainee nos Estados Unidos, a gente tem toda a galera dos Estados Unidos, e a gente tem toda a galera do mundo que quer trabalhar lá. É um processo popular. Então, um trainee, sei lá, numa petrolífera, numa empresa de consultoria, numa empresa grande nos Estados Unidos. Pô, vai ter mundo inteiro aplicando, vai ter galera da Europa, vai ter galera da China, vai ter galera da Índia, etc. Quando a gente pega um programa, por exemplo, um summer job acadêmico dentro de Harvard, dentro de Stanford, dentro da Michigan University, dentro da Purdue University, de alguma universidade relevante, é um processo contrário. A maioria das pessoas do mundo nem sequer sabem como aplicar para esse processo. Quais são os países que sabem? China, Estados Unidos, Índia, são mais de 200 países no mundo. Esses três países sabem aplicar. Ah, mas brasileiros sabem? Não, nenhum brasileiro normalmente sabe aplicar para isso. Só quem sabe aplicar é vocês que assistem aqui nos Pouvo Talks e a galera que está no M60 e tem o passo a passo, o suporte para esse tipo de aplicação. Quando a gente fala de Brasil como um todo, nem 1%, talvez nem 0,1% do Brasil saiba como aplicar para esse processo. Olha que doideira. Então a gente tem um gap de oportunidade muito interessante, que é um programa pouco concorrido, pouca gente sabe aplicar de verdade, quando a gente aplica, a gente tem maior chance de passar exatamente para essa baixa concorrência. Olha que doideira. Isso é estratégia de aplicação. É quando você aplica para aquilo que faz sentido para você, aumenta as suas chances de passar e que obviamente mudam vidas, mudam trajetórias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí